No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo E nesse vídeo eu tenho dois recados para dar para vocês O primeiro é o do título do vídeo, que eu vou mostrar o vídeo do Romildo Bolzão Um recado muitíssimo importante, que eu vou mostrar agora em breve, beleza? Mas antes eu quero falar para vocês uma coisa sobre aqui o canal Curizada, eu não postei vídeo ontem e antes de ontem também não consegui gravar vídeo Porque como vocês estão vendo na minha cara, estou inchado, estou com um siso inflamado E estava bem pior, ontem eu estava bem mal, na base de antibióticos, analgésicos Cara, estou tomando muito remédio porque eu estava realmente com muita dor, não conseguia nem falar direito Mas hoje eu tive que vir aqui, trazer pelo menos um vídeo e uma explicação aí para vocês Eu ia trazer mais vídeos galera, tinha vídeo aí programado que eu ia gravar hoje E postar hoje sobre a Copa do Brasil Infelizmente eu não vou conseguir porque ia me demandar muito tempo para editar, para gravar E eu não consegui fazer isso nem na sexta, nem na quinta Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Isso mesmo, Curizada, é o melhor aplicativo de futebol E eu vou mostrar aqui para vocês algumas das funcionalidades do aplicativo Cara, a sexta é sensacional Abrindo aqui o aplicativo, a gente vê aqui a primeira aba A aba de seguindo né, onde tem as notícias dos principais campeonatos e clubes que eu estou seguindo Logo na direita tem uma guia ali de vídeos, a gente vê os vídeos referentes ao que a gente está seguindo E as transferências do Mercadão da Bola Tem os meus times né, que é os times que eu estou seguindo ali Tem o top, que é o top das negociações que foram feitas E all, que é todas né Todas as negociações, então a gente consegue ver aqui Quando já foi de fato, quando aconteceu Quando não ocorreu, quando tem algum boato Tudo está aqui, quando está em negociação, tudo aqui Lá embaixo, é em jogos A gente clica ali, a gente consegue também ver os jogos que a gente está acompanhando Que a gente está seguindo, ver todos os jogos que vão rolar E seguindo, a gente pode colocar mais times Eu botei um time, uma seleção né, Grêmio e Argentina A gente pode colocar mais Tem as competições E muita coisa E galera, e obviamente né, a gente consegue assistir os jogos da League One e da Bundesliga Vou mostrar aqui para vocês Por exemplo, em Assista Então vocês clicam em Assista E aí vai aparecer ó, League One Os jogos né, que dá para assistir E também ali embaixo, Bundesliga Clicando em Assista Vocês já vão conseguir ver ó Nesse momento que eu estou gravando o vídeo Já está dando um jogo do PSG Ganhando de 3 a 0 Então eu consigo assistir sem travar e de graça Pelo aplicativo Então baixem aí, o link está lá na descrição Tanto para Android, como também para o iPhone iOS Então galera, sem mais enrolação Vamos assistir então o recado do Romildo Como eu falei galera, não vou conseguir gravar muitos vídeos Pelo menos hoje não Amanhã cara, eu vou fazer o maior esforço possível Porque amanhã é dia de Grêmio Amanhã é dia de Copa do Brasil E eu vou ter que estar muito bem aí Para gravar tudo Beleza? Um abração, até o próximo vídeo Falou! Fui! Venho aqui hoje conversar com a torcida do Grêmio Nesse momento de dificuldade Nesse momento de crise sanitária Que Porto Alegre vive Que o Estado vive O país vive O mundo vive Que exige de nós comportamentos muito mais disciplinados E principalmente comportamentos muito mais solidários com os outros Com os terceiros O Grêmio tem um evento extremamente importante para todos nós Esse evento é a final da Copa do Brasil A última coisa que nós desejamos é que esse evento se transforme em tragédia Do ponto de vista sanitário Por isso que nós estamos pedindo a todos os gremistas Que façam a torcida em casa Não se aglomerem Não festejem na rua Façam aquilo que seja efetivamente uma boa convivência Uma convivência de torcer Mas uma convivência que preserve a vida Portanto vamos fazer desse momento um momento de alegria Um momento de celebração do Grêmio Um momento de estar junto com o time De ser solidário ao time Mas vamos fazer também um momento de solidariedade à vida Vamos respeitar o próximo Respeitar a todos E fazer as nossas convivências no âmbito de casa Não vamos correr risco Vamos preservar a nossa saúde E fazer as nossas convivências no âmbito de casamento Vamos fazer as nossas convivências no âmbito de casa Vamos ver